O nosso assunto agora é um evento que foi realizado quarta e quinta-feira agora em Campinas, São Paulo. Top Farms reuniu os maiores produtores de soja, milho, algodão e café do Brasil. Walter Pulga Júnior, que fez a cobertura para o canal do Boi, conversou com a advogada Tiziane Figueiredo sobre as CPRs, as Cédulas de Produto Rural. Vamos ver. A Cédula de Produto Rural foi criada em 1994. Lá se vão duas décadas de operação com a CPR. Mas de lá para cá muita coisa mudou. E aqui no Top Farms, a advogada Tiziane Figueiredo veio explicar e mostrar o que mudou na CPR. Tiziane, nos últimos 20 anos, o CPR mudou muito? Acho que mudou bastante. Mas uma das grandes questões, porque a gente ficou estagnado usando uma legislação que é muito boa, foi muito bem feita, trazendo segurança para o campo. Mas eu acho que agora com as novas perspectivas, a gente tem possibilidade de fazer estruturações diferentes, olhando para a fazenda com um olhar mais amplo. Então a gente não pensa mais só no produto, a gente pensa nos derivados, nos subprodutos e até na reserva legal. Agora, a CPR também, ela garante reserva real? Você dizia, inclusive, que ela garante proteção de meio ambiente. Para que serve a CPR hoje? A CPR, ela serve como uma forma de garantia. Então o produtor rural precisa de um financiamento, ele emite uma CPR para garantir aquele financiamento. Hoje em dia, com a CPR verde, ele não só vai garantir o financiamento, como também vai ter rentabilidade por cumprir a lei. Olha só que interessante. E por que isso? Porque ele está fazendo um serviço ambiental. Então ele fazia um serviço ambiental gratuitamente, um bem para a sociedade, para o mundo, e hoje ele vai ser remunerado por esse serviço. Remunerado por preservar. Emitir uma CPR de preservação é muito complicado? Aí é que tem o ponto. No agro, a gente, a teoria nunca dá conta da prática, e os nossos maiores desafios são a documentação. Então para emitir qualquer tipo de CPR, principalmente a verde, toda a documentação do imóvel tem que estar regularizada, principalmente cadastro ambiental rural, que é o calcanhar de Aquiles dos produtores. Por quê? Porque às vezes eles não sabem que tem, não sabem como está e não acompanha, porque ainda não acostumaram com esse documento. Então é importante que esteja regularizado. Sem esse documento, não é possível emitir uma CPR para preservação ambiental? Não, porque assim, não basta só a fazenda estar ok. Ele precisa comprovar, através dos documentos, que a fazenda está regularizada. Então esse é o ponto. Tem que comprovar e aí ele consegue emitir e ser remunerado por isso. Nós temos produtores já oferindo alguma vantagem com uma CPR verde de preservação ambiental? Você já tem exemplos? A gente já tem exemplos no mercado. Por exemplo, a gente tem um mercado aí previsto de uns 30 bi de reais, só pensando na preservação da reserva legal. Isso sem contar que a gente pode emitir de crédito de carbono e tudo mais. Não tem muito dinheiro parado esperando vir para o bolso do produtor rural. Porque o que acontece? Antes, qual era a rentabilidade dele? Escoamento da produção. Agora, vai ser escoamento da produção, preservação do meio ambiente e geração de crédito de carbono. Olha só os três vieses que ele vai ter para botar dinheiro no bolso. É muito complicado, produtor rural, se estruturar para oferir esse financiamento especial? Eu acredito que a grande questão, na verdade, é aumentar a profissionalização dentro da porteira. Melhorar a gestão, até para estar dentro do ISG. Mas, com isso, a documentação, principalmente, refletir. Porque o produtor já preserva. Só que, às vezes, você olha a documentação e ela não está refletindo isso. Então, é aí que ele tem que se preparar com a documentação. Bom, você ouviu a advogada Tiziane Figueiredo? Está aí o recado. Há outros negócios que podem trazer rentabilidade para a propriedade rural. Desde que haja documentação comprovando preservação ambiental, bons tratos na área social, governança corporativa, governança empresarial bem feita. Resumindo, se cumprir com tudo isso, pode ter, além da produção, outras rendas. Passamos o recado, Tiziane? Com certeza, né? O agro não é para amadores, mas está cheio de profissionais. Agradeço a entrevista de Tiziane Figueiredo, Walter Puga Jr. de Campinas, para o SBA.